O Programa Mundial do Serviço Municipal de Educação de Baukau foi formação da equipa de gestão do Programa Merenda Escolar e do Município de Baukau. Oficial do Programa WFP Anastasio Suriano Hateten foi formação do Programa Merenda Escolar e foi formada para o Estudante. O treinamento e capacitação foi focada na merenda escolar e foi fechada com a segurança de segurança e foi formada para a informação básica e introdução para o museu fortificado e foi formada para o Brasil, e foi formada para o estado de Albuquerque de Museu Sul e foi formada para a mudança do Brasil que foi formada para o estado de Albuquerque de Granada Escolar e foi formada para o Brasil, e foi formada para o contexto do armazenamento e a escola lara, e foi formada para o Brasil. e não temos que trabalhar com o conceito com a merenda escolar, sair de uma merenda escolar. Além de nosso secretário municipal, planeamento e investimento e desenvolvimento integrado, Eduardo Felipe Jiménez, com sua equipa de gestor do programa Merenda Escolar Cira, aproveita a oportunidade de rodar. Nesta cidade de Cirocira, nós faz parte da execução com a forçamento de gerais do Estado do Brasil e do Brasil. E aí, nós faz parte da execução com a forçamento de gerais do Brasil e da execução com a forçamento de gerais do Brasil e do Brasil e do Brasil e do Brasil. Responsável, equipa de gestor do programa Merenda Escolar, Escola Básica Central Terceiro Ciclo, São José Baguia, Zulmeiro Maris, Avalia, dá por bater em Merenda Escolar Môsla e a condição. Música Formação